Salve tropa, tranquilidade? Eu sou tranquilo e bom galera, estou aqui com mais um vídeo aqui de Free Fire E bom rapaziada, sim rapaziada, a gente vai tentar pegar essa skin que está aparecendo na tela aí pra vocês, tá? Essa skin japonesa aí do... deixa eu ver o que é o nome, eu não sei o nome dele, a gente vai ver lá agora, mas enfim Cara, muito braba, lembra bastante cara, um personagem de um anime, essa skin aqui Não sei se alguém já assistiu um anime chamado Mao Retri, o dragão, acho que é o dragão, se fala dragão né Que é um lutador né, que no caso é o Mao, mas só que é na forma de lutador né, porque ele queria se disfarçar pra poder ajudar as pessoas Ele não queria sujar a imagem dele de Mao, então ele se transformou nesse dragão e enfim cara, deu um pau nos caras, tá ligado? Enfim, dos caras do mal né, e a gente vai tentar pegar essa skin que parece, parenta ser igual a dele, tá ligado? Não é igual, tá? Mas parece muito igual, e é muito igual, tá ligado? Então vamos estar tentando pegar ela Mas antes disso rapaziada, vou estar mostrando pra vocês o negócio, cara, vocês viram aqui né Você tá maluco né rapá? Mano, eu não gravei tropa, quando eu peguei essa camiseta aqui do Brasil aqui Não, essa roupa inteira do Brasil, e esse canarinho né, o canarinho pistola Por que que eu não gravei? Hoje de manhã, eu meio que fui, eu vi essa promoção aí, essa parada aí Essa promoção não, esse evento né, do canarinho Aí eu falei mano, eu vou gastar muito diamante, se eu for tentar pegar essa aí Tá ligado? Aí eu falei, eu vou roletar 5 vezes, e depois eu não vou mais roletar mais nada Tu acredita mano, que nessas 5 vezes, eu peguei 2 bolas douradas Tipo, pra você poder pegar essa skin aqui, ou você junta 10 bolas brancas normal E você troca elas, ou você ganha 1 bola dourada e você consegue trocar Mano, eu ganhei 2 bolas douradas 2 bolas douradas, ou seja, eu consegui pegar o canarinho E consegui pegar a skin preta né, a skin preta da roupa do Brasil Dava pra me escolher ou a verde ou a branca Mas eu preferi a preta, porque eu prefiro mais a skin preta do que as outras né Então, eu escolhi isso aqui Então vamos tá roletando aqui gente, vou parar de enrolação Vamos ficar aqui com o canarinho mesmo Infelizmente o canarinho é mais pra coleção né gente Porque o canarinho ele é muito grande cara Ele é maior, eu acho que do que o Dino velho Muito grande mesmo velho Mas no jogo deve ficar bonito Mas vamos que vamos Cadê? Beleza Deixa eu vamos cancelar aqui 2 skins Cara ele é muito bonito mano, muito bonito mesmo No vídeo eu vou ver se eu consigo pedir pro meu pai colocar na edição Gente, é... A foto daquele cara de personagem de anime Que... Que eu falei, que eu citei no vídeo no início Eu vou pedir pro meu pai pra ver se ele coloca do lado aqui Pra vocês poderem comparar mano Porque é muito parecido Não é tão parecido assim Porque ele tem meio que um negócio assim peludo também Felpudo no casaco Mas só que é nas costas também, tá ligado? Ah enfim, vamos roletar Eu vou tirar duas coisas aqui Eu vou tirar essa emote aqui Que esse emote que eu já tenho E vou tirar essa aqui que também eu já tenho Eu acho que eu tenho Eu tenho? Ou não? Acho que não hein Não, eu vou tirar esse aqui Eu vou tirar esse aqui Na verdade Putz mano Eu já tenho esse aqui também Ah, vamos tirar esses dois aqui Eu já tenho essa pomba do rato aqui também Cara, a maioria das coisas que eu tenho A única coisa que eu não tenho É essa skin aqui E essa aqui O resto é que a maioria tudo eu tenho Até eu tenho tudo dessa aqui, ó Tá vendo? Dessa caixa Vai servir só pra guardar Tá vendo? É incrível Mas enfim, vamos que vamos Tirar aqui E vamos roletar, né? Me desejem sorte pra poder tirar mais rápido possível Pra não ter que gastar muito diamante Mas vamos que vamos 3, 2, 1, tei E, peraí Tei Vamos ver Vai cair aonde? Ô, meleca Tá, enfim Vambora pra outra já Já vamos abrir isso aqui já Pegamos o paraquedas Vamos de novo Ô, louco Tá abrindo direto, gente Vamos que vamos E Pô, pegamos essa arma Que a gente já tinha Realmente a gente tinha mesmo, gente Mas vamos que vamos É, gente A Garena é complicada, gente Vocês não tem noção Mas a Garena é muito complicada Ela faz de tudo Pra você gastar muito diamante A Garena é fogo Ô, Garena Na moral, mano Só aquela roupa lá Que você me deu lá Do canarinho lá Mas, putz, grila, mano A gente realmente vai ter que gastar O mais diamante aqui Pra eu poder pegar Pronto, pegamos Garena é fogo, tropa Eu não sei se vai dar pra mim Iniciar uma partida Porque depois dessa nova atualização Tropa Vamos equipar tudo aqui Depois dessa nova atualização Eu não pude Jogar muito bem Porque O meu jogo fica crashando Ou seja Caso crash Eu finalizo o vídeo Porque O mais importante A gente já fez Mas Eu vou tentar iniciar Aqui um CS Mas eu não garanto Que eu vou conseguir Iniciar Se eu vou conseguir jogar Porque talvez crash E eu já fiz tanta coisa Mano Pra tentar resolver Esse problema Do crashamento Mano Mas nunca Consegui resolver Eu não sei O que posso Pode estar Posso estar fazendo Pra poder resolver Essa parada aí Mano Eu não sei Se alguém puder me ajudar Aí nos comentários Pra mim resolver Esse problema Tamo junto Vou ficar bem agradecido Beleza Desculpa Minha voz Tá meio assim Porque eu acabei de acordar Vamos abrir Essa roupa aqui logo Beleza Vamos Vamos que vamos Gente Vamos que vamos Vamos que vamos lá Olha Combinou Com essa asa de dragão Maneiro Vamos que vamos Iniciei Espero conseguir Tropa Espero conseguir E o patch novo Já lançou? Acho que não Vamos ver Gente Vamos ver 28 28 de ping Que cravou ali Ping não De FPS Será que Crachou? Ou será que Tá indo? Eu não sei Eu acho que Crachou Normalmente Não era pra Travar assim E não Ele ficou Coisa agora Eu vou tentar Relogar a tropa Como sempre né Free Fire Garena Travando o jogo Da gente Rapaziada Olha De novo Gente Seguinte O vídeo Ficando por aqui Tá Não tá dando mais pra me jogar Free Fire Eu não sei o que eu faço Com esse emulador Tá Eu acho que vou ter que trocar de emulador Eu não sei Quem puder me ajudar Tamo junto Pesquisei vários vídeos na internet Não consegui resolver Tá Quem puder tá deixando o like aí Se inscrevendo no canal Pra dar uma força Tamo junto O vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram Esse vídeo até o final Hashtag tropa E vou nessa hein rapaziada Até o próximo vídeo Olha o follow E fui Até nois